Eu tenho que fazer esse acabamento, porque senão ela vai destacar da estrutura, né? Então eu não posso simplesmente tirar a muralha e colocar pra queima. Eu tenho que fazer esse acabamentinho, tá? Mas olha a facilidade disso, né? Olha como é simples. Até a pessoa que não tem o costume de fazer dentro de engival, consegue desenvolver esse trabalho aqui. Tchau. Vou limpar agora essa parte aqui onde ele estravasou, né? A gente já deu o glaze aqui, ó. Então a gente não vai queimar assim, tá? Senão você vai ter que passar a broca depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.